LOL Surprise aí, gente. Eu acho que é LOL. Não, é mini screen. Não deu pra ler. É frozen. Ah, é lanche. É lanchinho. Vai abrir lanche. Milk, ah, não. Cream, não sei o que lá. Gente, ela tá passando muito rápido. Dá pra me ler, mas também já não sei ler muito inglês, né? Mas tá ok. Ela tá abrindo todas as cozinhas. Ai, que lindo o negocinho de bolo, gente. Ai, veio um negocinho pra colocar o bolo, veio. Ah, de torta. Não acredito que dá pra fazer a torta. Não. Tortinha de limão. Que lindo. Eu tô assim, passada. É muito lindo. Muito lindo. Gente, essa torta ficou linda. Ficou incrível. Olha as mãozinhas de pegar, gente. Gente, eu tô encantada. Fiquei até sem mais. Fiquei até mal, cara. Tô encantada que eu fiquei. Aí tem mais coisa. Ah, vai fazer mais comida, gente. Será que é um frangão aí? Pra acompanhar a sobremesa. Ah, um pão. Lanche. Nossa, as coisas pequenininhas. Tudo pode ser usada. Ah, meu. Que incrível. Olha as pecinhas pequenininhas. Ah, acho que é queijinho esse daí. Pão com queijo, é? Eu acho que... Olha que... e aí... E aí